Bom galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje é dia de sem censura Se você quiser participar desse quadro, me segue lá no Instagram Porque toda semana eu tô postando uma caixinha Pra vocês mandarem perguntas ou problemas Pra gente dar conselho pra vocês E pra gente responder a vocês também, ok? Então, vamos começar? Vamos lá Primeira, o que fazer quando você ama demais uma pessoa Porém é só você que vai atrás? Deixa de amar Deixa de amar É Melhor coisa É o que eu falo, começa a pensar Tem chulé, tem bafo, não toma banho Pensa que você não tem que correr atrás de ninguém Claro Se valoriza O que eu faço pra não me comparar com as outras meninas E pra não ter autoestima baixa? É complicado, porque nesse tempo que a gente tá vivendo A internet tá muito difícil Mas você acaba se comparando com coisa que não é real Porque essas fotos que você vê é tudo editada antes, tá? É tudo fantasia É tudo ângulo, photoshop, edição É De verdade, tem muita gente que você conhece Que todo mundo fala Nossa, o corpo dela é maravilhoso Mas se você parar pra reparar É verdade Na verdade, sabe o que acontece? Tem muita gente Não se compara Tudo Tudo, tudo, tudo É falso Tudo na internet é falso A pessoa posta foto num restaurante Dando uma risada feliz Mas de repente não tá É Posta foto tomando cerveja E aquilo Nossa, quem vê? Nossa, ela tá curtindo Não tá Tá numa merda desgramada É tudo mentira É tudo mentira É aquele meme lá, né? A pessoa pega o celular aqui assim, ó Vai lá e tira a foto É aquilo lá Voltou Elas passam uma imagem que não é real Então não vale a pena ficar se comparando Não pode comparar com nada Nem com beleza Nem com a vida Nada E hoje a internet é muito esse negócio de padrão, né? Padrão de corpo Padrão, não sei disso Daquilo Padrão de cabelo Padrão E em vez da pessoa chegar e postar a realidade Mostra coisa que não é real Tipo assim, em vez de mostrar celulite, estria, gordurinha Que todo mundo tem Fica mostrando coisa Isso daí ninguém mostra, né? Ninguém mostra Ninguém quer mostrar Mas todo mundo tem Aí que tá Vamos pra próxima Um conselho, tá? Bia, eu engravidei aos 16 anos O pai não quer assumir E meus pais falaram que não vão me ajudar em nada O que eu faço? Bom, se os pais não vão ajudar É uma coisa, né? Você vai ter que procurar Se você precisar de ajuda de parente Alguma coisa Se você não tiver Já por lei Ele vai ter que pagar a pensão Então você já vai se garantir No financeiro aí Por mais que seja pouco dinheiro Depende o cara ganhar mal Tudo assim Mas alguma coisa Você vai ter que suprir o seu filho Mas ela por ter 16 anos O pai e a mãe Podem abandonar assim? Não Não, eles são responsáveis por ele Por ela, né? Eles são responsáveis por ela É Não tá certo esse negócio Se eles baterem o pé assim Você vai lá e procura o seu direito Não é assim também É Não é assim Colocar filho no mundo Você coloca Mas depois não quer cuidar E o pai da criança? Não quer assumir Ela perdeu os pais E ela vai ter que cuidar Por isso que a gente sempre fala, né? Cuidar Cuidar Que as consequências vêm Mas os pais têm que cuidar Os pais têm que cuidar Porque ela é menor de idade Então os pais têm que dar atenção Para ela sim E o cara Que é o pai do filho dela agora Ele tem que pagar a pensão Para ela Procura seus direitos Olha Uma para emendar já Mas calma O que vocês fariam Se a Bia engravidasse agora Com essa idade? Amo vocês Eu ia bater nela Ia dar uma surra E ela ia arrebentar Ia matar a criança É uma situação complicada A gente falar, né? A gente não sabe Qual que vai ser a nossa reação Eu mesmo não sei Você falar do problema dos outros É fácil, né? É Então Só sabendo, né? Mas lógico De qualquer forma Abandonar eu não vou Abandonar jamais Mas é complicado, hein? É complicado Estou afim de um moleque Mas nem converso muito com ele O que eu faço? Toma atitude Ou deixa quieto? Vai pra cima Vai pra cima e vê com o que é Se ele tiver afim, beleza Se não manda passear Vai pra outra É simples, gente É Vamos pra próxima Não se entrega assim, né? Mas dá uns É O que fazer para superar Um amor não correspondido Com depressão? Difícil, hein? Porque Ela tem depressão E ela gosta de uma pessoa E a pessoa não corresponde O amor que ela Esse negócio de amor não correspondido É complicado Porque é tipo assim Você vai ficar gostando do cara Até quando? Até quando você vai ficar gostando Vai esperar Ver se ele vai gostar de você Alguma coisa assim É uma coisa que não dá Pra você gostar de uma pessoa A pessoa tem que gostar de você Você der ela E aí dá certo Nesse caso aí Não vai dar certo O melhor fazer é esquecer Tentar esquecer o cara Não adianta Vai dar outras coisas Tentar esquecer o cara Conhecer pessoas novas Alguma coisa assim E esse negócio de amor correspondido Não correspondido É uma coisa que todo mundo Tem que estar preparado Porque vai acontecer com todo mundo Ah sim, isso acontece Eu tenho que estar preparada Bia, você tem uma relação Muito boa com seus pais Também queria ter Só que tenho mais medo Do que confiança neles E tenho medo de contar Para eles sobre as coisas E o quanto o meu psicológico Está ruim O que eu faço Esse negócio do psicológico ruim Seus pais já tinham que ter percebido, né? É E se você não tem assim Nunca foi de vocês Conversar, pai, mãe Assim, sentar e conversar Vai Eu acho que você tem que ir aos poucos Ela tem que ir aos pouquinhos Conta uma coisinha aqui Vai conversando Pegando confiança É, você tem que se soltar também Não é sério? É Ou chega para eles e fala Fala assim Pai, mãe, senta aqui Vamos conversar Ó, o negócio é o seguinte Eu estou passando uma fase Onde eu estou aprendendo muita coisa na rua Só que eu estou aprendendo coisa Que eu acho que até é distorcida Eu não sei a realidade Eu quero conversar com vocês Tem uma experiência Fala o que você quer Vamos ter um papo aberto aqui E conversar Sim Eles com certeza É, se o pai negar uma conversa Desses vezes assim O pai tem que tomar um pau Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tem que se ferrar um pai desse Se o menino conversa contigo E diariamente Sempre acontece Troca de olhares Te dá o próprio lanche Quer dizer que ele gosta de ti? Ou quer te ver gorda, né? Não, acho que sim Ah, é bem provável É provável É porque ele está tentando agradar, né? Alguma coisa ele quer Então já fica logo com ele Porque senão você vai ficar gorda Porque ele está te enchendo de lanche Pô, aí já era Aí ele não vai querer mais Mas toma cuidado Troca de olhares Assim, é alguma coisa ele quer O cara dá o lanche para uma mulher É porque o cara está afim mesmo, hein? É, mas eu... Esse daqui não dava lanche para mim, não Não, mas não dava Eu comprava o lanche Eu comprava o lanche Aí pegava e falava assim Você quer lanche? Não, não quero Aí eu estava comendo meu lanche Meu, eu não tinha dinheiro Eu tinha 5 reais para comprar um lanche O lanche era maravilhoso Eu dava uma mordidinha Eu falava Quer? Ah, só um pedacinho Aí ela pegava o lanche Eu não lembro disso Ela colocava ketchup, maioneta E comia devagarzinho E ia babando assim Pindendo o baba Assim, louco de mandar Eu só tenho 5 reais E ela demorou para me dar o lanche Meu Deus Ai, desculpa se eu fiz isso, Marão Agora que desculpa 20 anos atrás Ah, mas eu estou me desculpando Porque eu não me toquei Então, depois você vai fazer lanche para mim Não, já fiz um monte Queria saber o que acham De uma mãe dizer para a própria filha Na cara dela Que não queria que você tivesse nascido Eu acho que essa mãe aí Ela não merece respeito Não merece respeito Porque ela é uma totalmente irresponsável Ela teve você sem planejar você Por mim, uma mãe dessa daí Meu, a hora que você tiver a oportunidade Ela vai casar Segue sua vida aí Uma hora ela vai precisar de você Ela não merece nem você Nem você chamar ela de mãe Não mesmo Aí você quando ela fala assim Também você fala assim E que culpa tem hoje De ter uma mãe que nem você Eu não tive culpa Infelizmente Eu não tive a oportunidade De escolher uma mãe Nossa Acabou Se ferre E que culpa a menina tem Eu acho engraçado É, mas é aquele negócio Não tem filho Não espera ter filho Não tem cabeça para ter filho Aí quando tem Vai com qualquer um aí Tem filho com qualquer um O cara abandona E acontece isso Não sei se o menino gosta de mim Mas eu gosto dele O que fazer? Marcos e Dani E aí? Vê para os dois Eu acho que você tem que conversar com ele Porque tipo assim Quando a gente é novo Aí você fica muito naquela O que eu faço? Isso e aquilo Quando você pega mais idade Você vê que é tudo simples É Você joga Você dá as cartas ali Se for para você vai ser Né? Numa situação dessa daí Ah eu gosto dele E aí? O que eu faço? Meu chega e fala Começa Chega lá e fala Que você está afim dele Fala meu Então está afim de conhecer melhor Não sei o que Vamos ser amigos E vai levando Vai levando Se enrolar Já é Se você vê que não vai dar certo Adiós O não você já tem Não é Não é para cima Próximo Tem 14 anos E meus pais não me deixam sair com os amigos Eles são controladores Então 14 anos É Foi isso que eu falei Meus pais eram assim também Meu pai era assim também É Eu acho que eu saí Hoje o mundo nosso está muito complicado Dentro do shopping Você vê aquele dia Que nem eu falei Moleque A Beatriz saindo E o cara veio para cima dela Então não tem lugar seguro Então hoje tem que ter um controle Tem que ter um controle Se sair é bom que os pais levem Vai buscar Saiba onde com quem está Quem que vai Entendeu? É o que eu sempre falo Os meus pais Eles nunca foram controladores Assim Nunca foram Sempre Mas eram um pouco mais rígidos Não eram? Sim Com certeza Não podia fazer tudo também A gente conversar É lógico Mas hoje em dia Está muito mais de boa Por que? Por muitas coisas Vai pegando confiança Com o tempo Entendeu? A gente É só questão de conversar Tudo tem seu tempo Certo Certo Catorze anos ainda Dá para ficar mais de boa Se eles não estão deixando agora É porque não é o tempo certo Mas pode ficar tranquilo Eles vão deixar ainda E tem que respeitar também O pai e a mãe Não é virar a cara Não deixou Faz bico O pai e a mãe sempre está certo Você vai ver Sempre está certo É que agora você não vai perceber Na hora ficar com raiva Mas depois você percebe Eu tenho um pai muito agressivo O que eu faço Não aguento mais Agressivo Tipo assim Tem que ver Que grau de agressividade Agressivo com quem? Com ela Com ele Pode ser ignorante Só vive bravo Xingando Mas não tem o que fazer Quer aprender a lidar Eu acho que tipo assim Como é seu pai Lógico que você tem um carinho por ele Tenta rebater essa agressividade Com carinho Tenta chegar nele Dando carinho Abraça ele E tal Esse tipo de coisa Para ele vai amolecer De repente o cara Ele é um ignorante De repente tem algum problema Financeiro Alguma coisa assim E quando o filho chega E abraça tudo Você vai quebrar ele Por que ele vai ser ignorante Com você Se você der carinho para ele Então tenta fazer isso Para ver qual que é De repente dá certo Vamos para a próxima Essa é meio pesada Tenho depressão E no momento Não tenho vontade de viver Só penso em Preciso de ajuda Isso daí Tem que conversar com um amigo Procurar amigo Para conversar Parente Procurar um psicólogo Porque isso daí Não é um sentimento seu Isso daí já é da doença mesmo É uma coisa da doença Não é o problema Não é você É a doença Então você tem que conversar Com as pessoas Quanto mais pessoas Você conversar Melhor Então quando vier Esse daí do suicídio Não Esquece daí Procura alguém Para conversar Sempre quando chegar Essa vontade Procura alguém Para você conversar Seja amigo Vizinho Parente Qualquer pessoa O senhor não acha ruim A pessoa guardar as coisas Para ela? Não pode Tipo assim Independente do problema Tem O senhor não acha ruim? Não pode Porque eu acho Que a pessoa fica guardando Tanto para ela Acho que uma hora explode Sim Fica só com essa Só com ela É ruim Bi O que você acha Sobre namoro A distância? Eu acho Não sei se eu conseguiria Eu acho complicado Gente De verdade Eu não acho errado Eu nunca Eu não Primeiro Primeiro Você tem que ter Muita confiança Muita Você não pode Ser uma pessoa ciumenta Tem que ter Confiança demais Tem que saber Esperar Porque você não vai Conseguir ver a pessoa O tempo todo E vai ficar nisso Até quando? Então É complicado Tem muito relacionamento Que dá certo Mas é sofrido Eu acho difícil Mas o amor Fazer o que? Se meu namorado Fala com o ex dele Segue ela e curte As fotos dela Deve me preocupar? Deve Deve sim Tá doido Ah Mas levar um chaco Metada da cara E a pessoa Pô Você já teve isso Tempo com ela E você tá curtindo A foto dela Você tá querendo Que dá um remember? O que que é? Sai fora cara Você iria Arrumou outro Caramba Né Que é a ex Larga da atual Mas é Conversa com ele Fala que isso tá errado Vê o que que ele fala Dependência emocional Por uma menina Que eu gosto No qual eu não vejo Há mais de dois anos Eu entendi A pessoa tem Dependência emocional Pra uma pessoa Que ela não vê Há dois anos Então tipo assim Ela depende Daquela pessoa Entendeu? Emocionalmente Sabe quando acontece Tipo A pessoa não consegue Largar do marido Porque tem dependência emocional O cara tá fazendo Uma prévia e tal Mas ela depende dele Emocionalmente e tal É a mesma coisa Mas daí será que é Do lado bom ou do rio? Eu não sei Se for do lado bom Beleza Tá dependendo Mas é complicado Porque ele não vê Ela há dois anos Então ele depende De uma pessoa Que não vê dois anos É Tem que tentar Se ver É É esquisito Eu acho melhor Você ter uma Desdependência emocional É bem melhor Tem que tentar Tentar sair dessa Sair dessa Melhor Porque só vai te machucar Eu quero namorar Uma menina de 14 Tem um 19 Tem um problema Ah cara Ah tem Ô filho Você tem 19 anos Que namorar uma menina de 14 Não tem mulher Onde você mora não Não tem mulher Na sua escola Não tem Você tem 19 anos Você pode ir pra qualquer lugar Caramba Tem mulher Tudo pra qualquer lugar Você quer uma de 14 anos Não quer uma de 14 Ah não né Não dá certo Gente Não dá errado Esse negócio Até porque é equilíbrio Não é É não É adolescente Mas mesmo assim 14 anos Não é 19 Ele é adulto Ele é adulto É verdade Não pode É verdade Tem 19 né É Tem 19 Já é adulto Vai namorar com o 14 Vai namorar o capeta Ai Vai ser corta Papai Eu estou nesse exato momento Chorando Pro menino Que fez milhões De coisas ruins Pra mim Ah não chora Não Chora não Chora não Ele não merece Nenhum alarme Ele não sua É isso que eu penso Gente Você tem que tomar cuidado Com O seu sentimento Porque tem gente Que não merece A pessoa fez Muita coisa ruim Pra mim Você acha que ela merece O seu sofrimento Merece uma coisa O desprezo É O desprezo Tem que mostrar pra ele Que você está bem Claro Vamos pra última Eu tenho um bichinho De estimação Que é uma ovelha Eu quero dar ele Pra alguém Pra quem será Que eu posso dar Pra sua mãe Dá ovelha pra sua mãe Dá a zoeira É a zoeira Certeza Mas você pode dar ovelha Pra sua mãe Você pode dar pra sua irmã Pra sua avó Pra sua prima Dá pra ela usar a ovelha Fofinha Cheia de peludinho Lá Te der bravo Quem tem ovelha de estimação? Deve ter Eu tenho sim Ah gente Aqui ó É Ele não se tocou Ah A gente veio Ovelha de estimação Você fora Aqui tem Vai É uma ação Bom gente Então esse foi o vídeo Um vídeo muito legal Mais um vídeo desse quadro Muito legal pra vocês Espero muito que vocês Sejam gostando Deixa o like aí Pra gente saber O que vocês estão achando Desse tipo de vídeo Aqui no canal Deixa seu comentário Aqui também Já se inscreve aqui no canal Ativa o sim Pra receber as notificações E é isso Um grande beijo Pra todos vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON